E como a gente mostrou durante esta edição do Jornal da Globo News, o empresário Ayke Batista está a caminho do presídio de Bangu 9, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele deixou agora há pouco o presídio Arifranco na zona norte da cidade. Você vê imagens do momento em que Ayke deixava o presídio Arifranco ali na zona norte da cidade. Vocês podem perceber, ele está já com a cabeça raspada, está carregando ali o travesseiro. Ele chegou com esse mesmo travesseiro ali da aeronave quando ele desceu no aeroporto Tom Jobim. E a gente segue acompanhando essa transferência de Ayke Batista. A qualquer momento a gente traz outras informações. Ele saiu há cerca de 20 minutos aí do presídio Arifranco e segue para Bangu 9, o complexo penitenciário de Gericinó. É um complexo que tem várias unidades. Em Bangu 8 está o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e também outros presos na Operação Lava Jato, Operação Calicute. E a Operação Eficiência teve presos também na quinta-feira. E Álvaro Novis, um dos presos, está justamente nesta unidade Bangu 9 e para onde está sendo levado o empresário Ayke Batista. Essa edição fica por aqui. Assista a seguir ao estúdio e a próxima edição do Jornal da Globo News. Começa às quatro da tarde. Uma boa tarde para todo mundo. Eu volto amanhã bem cedinho, às sete da manhã. Até lá. E como a gente mostrou durante esta edição do Jornal da Globo News, o empresário Ayke Batista está a caminho do presídio de Bangu 9, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele deixou agora há pouco o presídio Arifranco na zona norte da cidade. Você vê imagens do momento em que Ayke deixava o presídio Arifranco ali na zona norte da cidade. Vocês podem perceber, ele está já com a cabeça arrastada, está carregando ali o travesseiro. Ele chegou com esse mesmo travesseiro ali da aeronave quando ele desceu no aeroporto Tom Jobim. E a gente segue acompanhando essa transferência de Ayke Batista. A qualquer momento a gente traz outras informações. Ele saiu há cerca de 20 minutos aí do presídio Arifranco. E segue para Bangu 9, o complexo penitenciário de Gericinó. É um complexo que tem várias unidades. Em Bangu 8 está o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e também outros presos na Operação Lava Jato, Operação Calicute. E a Operação Eficiência teve presos também na quinta-feira. E Álvaro Novis, um dos presos, está justamente nesta unidade Bangu 9, e para onde está sendo levado o empresário Ayke Batista. Essa edição fica por aqui. Assista a seguir ao estúdio e a próxima edição do Jornal da Globo News. Começa às quatro da tarde. Uma boa tarde para todo mundo. Eu volto amanhã bem cedinho, às sete da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho